Música 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 Essa cara aqui ó Vou mostrar tudo isso aqui A minha é azul também que a gente compra pra fazer Ela fez bem legal né Jack? É tipo você pode usar ela Ela fez uma cara aqui mesmo De fijão É de pular de quente É essa cara mesmo E que isso é despedado Música Como você pode falar Ai não tem coisa O que é mais interessante dela É que você pode ela Tira um ar Pode abaixar Pode abaixar Se você puder usar Guardar Deixar E isso eu vou fazer um pouco de esporte Se é ligado que a memória Tem um pouco de esporte Pra hidratar E aqui damos essa caixa Pra inventar a mão É dela adora em crise E dá pra usar pra plantar joias que tem coisa do tipo É de presente Uma vez que eu não vou ver É pra colocar outras coisas dela É pra colocar a caixa de chocolate Essas coisas E essa blusa também é dela hoje Aqui tem as alturas Super estampas E alturas de fijões Se inscreve no canal Se inscreve no canal Deixar o meu like Aí Então Mamãs Em seguida Fui Porra Fui Tchau Tchau